Música Admiração de todo, és bonita por ter Roma do Oriente, é a nossa querida Goa Goa, Goa doirada, bendita, és tu, oh Goa Estrela resplandecente, é a nossa querida Goa Goa, Goa doirada, bendita terra, Goa Música Boa boneca cobiçada, Deus encantos papá Por todo o mundo, és admirado A ti somos todos igual Roma do Oriente, é a nossa querida Goa Goa, Goa doirada, bendita, és tu, oh Goa Estrela resplandecente, é a nossa querida Goa Goa, Goa doirada, bendita terra, Goa Goa, Goa, Goa Goa, Goa Goa Goa